Então vamos lá ver, mas o negócio das cabras sapadoras vai dar ou não? Já está aqui dois sócios. Oh bicho, também vais montar uma empresa de cabras. Vou montar uma empresa de cabras para ir para a serra, assim, para limpar aquilo. Ora, nem mais. E o Mofra entra com ovelhas. Não é? Não é ver se ele leva as cabras? Levo. Ah, então eu levo o chivo. Não, não, aquilo não é para... Não, aquilo não é para... Não, há criação, é só... É só cabras. E ainda ficam os maridos das cabras, os cabrões. Ficam em casa. Não, mas hoje foi um dia terrível, é? As ovelhas... O Timófra já tem aqui apelos nos coisas para amanhã ir à Cabrela e a outros lados fazer o trabalho. E há aqui um senhor que diz que a Junta tem que oferecer coletes refletores para pôr nas ovelhas. Como andam ao serviço da Junta, ou da Câmara. Então eu não lhe disse que eu tenho medo é dos cabros. Pois, uns coletes refletores. Tens que meter coletes também. Tudo o que vai ser ovelhas aí nas valetas a comer as ervas, tem que andar de colete refletor. Não, não, a mim mesmo. E essas valetas que pertencem às estradas, também tem que mandar para cá uns coletes. Ah, pô, então essas da Junta Autónoma das estradas... Havia cantoneiros, agora não há nada. Não, agora vai haver as ovelhas. Eu não deixei para lá as ovelhas, tem que ter polícia atrás e à frente a mandar para Tem que ter a polícia também, pois. Ah, sim, quando é para me dar uma lâmpada tem, por causa do... E as ovelhas, as ovelhas podem causar um grande acidente. Isso também é verdade, principalmente algum gajo que pare uma caminhonete e comece a pôr as... Lá para dentro. Lá para dentro. Até que me fodia. Ou a máfra já vieram aí uma vez, só escapou uma. Isso que ela nem foi preciso de caminhonete. Não, não sei, só escapou uma. Estava velhota, não conseguiu fugir. Não, ela se calhar era nova, fugiu. Então era isso. Se era velha, porque os gajos não gostam de chamar de fome. Ah, então pronto, então era isso. Só escapou uma, a máfra. Os gajos não levaram que ela estava quase a parir. Disseram assim, esta é uma... Esse é que foi o prejuízo maior que eles tiveram. A máfra um e a ele ficavam com duas. Duas ou três, que às vezes o máfra tem sorte sem gêmeos. Acho que em Mané levaram só os burricos e deixaram as veem. Acho que foi. Os gajos só gostam de burricos, que eram duras, já não gostam. E ela já morreu. A filha do João Belas, a do Mané Belas, também fizeram roubar os burricos. E ficou lá as ovelhas. E uma alvariga de Carvalhali, que é filha do Mateirinho, que está casada com o Xquim, do casal da Hermida, também foi lá, foi lá dos burricos e deixaram as veem. Então tiveram-lhe a tirar o milho dentro. Ovaram quatro mil quilos de milho e deixaram-lhe aos vidões. Então tiveram a tirar o milho para voar. E deixaram-lhe aos vidões. É pá, não acredito nisso. Mas fizeram o milho dentro de quê? Foi com água bomba? Não sei como é que foi aquilo. Mas com água aspiradora, não? Quatro mil quilos de milho. Quatro mil quilos foi com água aspiradora, a aspiraram-lhe o milho. Mas achas que as deixaram-lhe aos vidões era pelo pomais. O que era agora? Levaram o fogão industrial também, não sei se era para fazer pipocas. Não, é para arranjar o milho. Levaram o fogão, levaram o tacho, aquilo mesmo. Eu disse ao meu irmão, isto foi para fazer pipocas, certeza. Isto é o vinho do Bafra todo. Está aqui todo posto dentro destas coisas. Está em vácuo. Isto assim nunca fica azedo, não é? Ele também não... Olha lá, ele também não gasta. Olha, 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 olha que é só estes, que é só estes. Força, 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 então. O melhor é eu desligar isto daqui a bocado. Vinha isto na internet, o Máfra, vai ser daqui a bocado até há décadas cheias. E pode tapar o chica sem vinho hoje. O chica sem vinho. Vai limitar o copo e vai lavar para procurar o bafra. Mas não bebe vinho, pá. Não bebe vinho, não. Então, o bicho também não, e está ali, alguém há uma vez viu o bicho polinha, que é bom para provar aí o vinho. Até o bicho não, porque o bicho não prova, não sabe? Eu não sei provar vinho. E tu? Anda a ver se aprende. Andas a ver se aprendes. E andas a ver se aprendes há quantos anos? Epá, desde que nas timas ainda não fico capaz de encalhar isto. Não, até a primeira vez que tu provaste vinho, tinhas a equidade. 11 anos. 11? Ah, mas lembras-te? Não, foi a primeira bombadeira que apanhei, depois perdi o treino. Não foi provável, embobadou-se com 11 anos. Embobadou-se com 12 anos. 11! 11 anos. Olha, eu ainda me engordei. Sabes onde é que foi? E cá o pai de 28 aprende. Mas o pai é o que é de cara. Uma bocadela daquelas grandes. Olha, eu por acaso, por acaso, tinha para aí uns 7, 8 anos. Deixamos os meus avós ir para o campo. Fomos lá para debaixo. Éramos uns 4 ou 5. Eu e o Chaves, que é o meu tio, né? Eu e o Chaves e mais dois colegas lá na escola. Fomos lá para a dica do meu avô e metemos a boca debaixo da torneira. E embobadamos todos. Depois ainda apanhamos de porrada. A despedir ao mal. Apesar ao mesmo. Até a gente embobadou-se. A gente não trouxe ali debaixo da torneira. Aquilo é para me empobar-se com a boca na torneira. É o que a gente também meia desta vida. É o que eu viver. Emanada. Emanada. Então pronto. Ora, fica assim que é para provarem. Tão está a pinga. Agora, ó boa, ótima. Já saiu a segunda edição do romance Um Pide com Alzheimer. Cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do Pide com Alzheimer. Às quintas-feiras, eu vou Lisboa. E assino todos os livros que forem encomendados através do site da editora Ancora. E depois, segue pelo correio para a sua casa. Para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquiri-lo com dedicatória. Através do site da editora Ancora. Segunda edição. Qualquer dúvida que tenha na encomenda pode ligar diretamente para a editora. Ou então contactar através do e-mail geral arroba-ancora-editora-traço.pt 5, 10, 15. 15 anos. Soleia TV.